Fala aí galera, beleza? Sou o Big Jack, bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Hoje aqui a gente tá voltando aí de onde paramos no episódio anterior E nós temos que falar com o Madrazo E no caso aí ele parece que tá um pouco imputo Mas é, tudo bem né? E a gente tava com o helicóptero, eu decidi gravar aqui depois Porque aí com o helicóptero é bem mais fácil de ir lá, né? Vai demorar uns 20 segundos eu acho Nem isso E... deixa eu até ver Ah, não tem como ver aqui Eu não lembro como que vê as armas aqui no esquema É... nem sei se dá Mas... e cai Mas no caso a gente deve ter um... como que chama? Um... paraquedas Então não tem muito problema Beleza, a gente tá chegando lá Ah, a casa dele tem bastante espaço, dá pra pousar tranquilamente Vamos tentar pousar aqui tranquilão, numa boa Ahn... só tem que tomar cuidado pra ver se esses espaços que estão mostrando não vão dar load É... alguns deram load Mas... acho que dá pra pousar aqui ainda Vamos lá Caraca, tem tipo uma mini fazenda na parada Ahn... beleza Então vamos pousar aqui Ai... ai... boa Não... aqui... aqui Cacete... aí, beleza Conseguimos Ótimo Então deixa eu sair aqui do helicóptero Vamos tentar não morrer, né Ae... boa E vamos falar com o cara Ai... acho que vai ter uma cutscene Eita, por que que tá aberta? Estranho Tá É... acho que vai ter uma cutscene, né E como sempre Eu deixo que vocês verem aí Sem tentar fazer nenhum som Mas... vamos lá Ihá E aí, cadê? Tá aqui? Ah, beleza O que é isso? É uma coisa Você disse que quer trabalhar? Isso é trabalho Uh-huh E quem é o cara? Você vai ver Sim? Oi Olá Olá Nós procuramos para o senhor Madrazo Patrícia, por favor, só deixe ele entrar Justo assim, senhor Patrícia Get us something to drink with you Quickly Hey Good to see you again, Michael Likewise Uh... It's my friend Trevor Uh... Sit down Sit, sit, sit What did you tell him about me, about Martin Madrazo? Martin's an old friend of mine, Trevor The truth Martin Is a terrifying psychopath who tried to kill me Exactly Ah... But some people They no longer fear me as much as they used to People who wear clothes to me My cousin... You married Michael Well, apparently, he's thinking about testifying against me So I have him killed I'm going to By you Our debt was settled This is a favor For a friend But does friendship mean nothing these days? Uh... Hello What's the deal? This is him Javier He's flying off to Liberty City this afternoon And he's taking some... Files of mine Innocent files that, um... I need back There's a gun set up in the hills I have a man watching at the airport We'll let you know And when he flies by Shoot him down And get the files back A man, what's a pay? Huh? Trevor Come on You still want the drink? Not now! Pendeja ¿Qué no ves que estoy hablando con las entes aquí? Okay You grab a vehicle Something versatile I'll handle the gun Alright! Hey, let's stay in touch on the headsets Ah... Just... Puta, nooo... Nooo... Filho da mãe É sério isso? Nooo... Ah, não, cara Não Meu helicóptero Bonitinho, pô Bicho, olha rápido Tá cacete Ah! Aqui? Nossa, mãe Helicóptero Tipo, eu achei que eu tinha perdido a parada Nossa, eu ia ficar putaço, né? Caraca, e é esse helicóptero mesmo? Ele tem essa lanterna? Eu acho que é uma lanterna, pelo menos Vamos ver... É, é uma lanterna Quer dizer, telecamiche Ok, bem... Eu ainda não estou no observatório Start indo para lá By the way Eu sei por que você me levou lá Para aquele cara de casa Entendeu? 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 Que ele é um psicólogo E que você pode ter isso em comum? O que é? Nós temos que trabalhar para ele Nós não temos que trabalhar para ninguém Mas eu leio você, cara Louado e claro O que você está falando? Toda essa coisa de Azteca Esas pequenas pequenas Artefatos O que? A pequena estatua de fértilidade O que? O cara tem problemas com ele Nós temos 2, 3 milhões de reais Isso, fácil Perverte vai pagar nada para a esperança Nós não tivéssemos o cão Nós não tivéssemos para o trabalho Nós não tivéssemos para o trabalho Então, o que é tudo isso? Ok O cara vive bem Isso não significa que nós estamos roubando ele Mas isso significa que ele tem dinheiro para pagar as pessoas que ajudam ele Quando o tempo vem Ele vai fazer as coisas melhores Se não, por favor Me deixe-me lidar Você não tem uma esposa assim Sem ser rico E um assalto, certo? O que? 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 É bom que ele não tá longe Eu tava de helicóptero velho Mas tudo bem né A gente finge que Ai cara, a van tá aqui A gente finge que Que foi assim mesmo que aconteceu Pô, eu tenho que entrar na van, é isso? Acho que sim T, se você pudesse ver essa arma, ela poderia te convencer que o Martino Madrazo não é alguém que está brincando com. O que mais a arma, o maior é o p*** que o own. Agora, desligue o jato! Ok, ele mostrou a mira para mim, né? Tá, tem que atirar várias vezes. E aí, mais uma, será? Acho que mais uma. Ah, p***! O plane está caindo! Você está na? Caraca, o cara está com uma moto, mano. Para seguir esse avião? Ah, tá. É bom a gente não bater. Caraca, mano. Imagina de verdade. O cara assim, no meio da cidade. Com o avião escrotão. Ai. Nossa! Nossa! Isso daí de verdade não ia ser muito bacana, não. O legal é que eu falei faz, tipo, 15 segundos. É melhor a gente não bater. Nossa, o cara... Ô... Saco no poste, velho. Puta que pariu. Beleza, né? Então voltamos aqui. E, cara, eu estou apertando o numpad para quê, né? Tipo, vocês não estão vendo, mas eu estou apertando o numpad. Mas, beleza. Então vamos lá, né? Vamos tentar não morrer também. Ih, raro. Beleza, então... A gente tem que seguir aqui, basicamente. Eu acho que... Eita! Aí sim. Eu acho que... Vai dar para seguir tranquilamente se o rastro ainda estiver tranquilo. A gente tem que seguir aqui. A gente tem que seguir aqui, basicamente. Me da files. Complain, November 9, Charlie Echo. Staying your souls on board? Two souls on board. Engine 2 totally lost. All hydraulics lost. All hydraulic systems are gone. Roger, November 9, Charlie Echo. Where are you, London? Down? We're not gonna make the runway. We're gonna have to ditch the son of a bitch and hope for the best. How you doin' out there? Still got him? I'm on him! He's past the airfield! Landing ain't gonna be pretty! Where are you putting it down? Can you make the LMOC airfield? Can't pull it round. We're gonna have to put it down in a field somewhere. Can't go round the train. Gotta go over it. We have no hydraulic systems. No elevator control. Very little aileron control. Serious doubts of making a landing strip. Needs a ditch. Roger, November 9, Charlie Echo. You lost your manual flight control system. Pull your flaps. Run! You better be working! Okay, this guy's going down any minute. Good. Let's hope you don't take out some poor farmer while he's at it. Only thing they farm out here is methamphetamine. Ah, Trevor Phillips country. God, I miss it out here! You gotta come visit some time. Yeah, you know what? I'm good. Using health is good rapidly. I'm gonna have to bring it down in dirt. God, help us. Roger, remember 9, Charlie Echo. What is your status? God, help us. Caralho, filha da puta. O avião tá lá. Mas eu não... Não. Pacete, mano. O cara veio com a moto. Nossa, que... Caraca, que cagada. Caraca. Nossa, mas imagina se eu tivesse perdido a parada, tipo... Um minuto antes. Ia ser complicado. Pra Lavier. A gente tem que matar da Lavier. A gente tem que matar da Lavier. Ah, cadê Lavier? Cadê você? Opa, morreu, hein? T, como é que está acontecendo? T, como é que está acontecendo? Eu tenho os dados. Eu vou levar eles para Madreza e explicar o custo humano desse errand. Ah, take it easy, man. Listen to me. Nós vamos falar sobre isso depois. Eu quero que você deixe os dados. Eu tenho que tirar essa arma, então nós vamos falar. Beleza, então temos que sair aqui da área. É o que você está falando. Eu não sei se eu vou terminar a quest ou não, galera. Mas, de qualquer forma, deem like, deem favorito, caso vocês estejam gostando do vídeo. E também comentem o que vocês estão achando da série, né? De modo geral. E vamos lá. Ah, caralho. E também, pô, se inscrevam no canal. Ah, a gente tem que destruir a mão. Beleza. Ah, tá. Ele já tem aqui a parada. Se inscrevam no canal para receber atualizações aí do YouTube quando eu posto um vídeo, né? E vamos aqui tentar destruir a mão. Ahn... Não sei se isso aqui é muito... inteligente. Mas, beleza. E aí, foi? Foi. Não sei se vai pegar. Mas, vamos ver, né? E aí, será que explode ou não? Explode aí, filha. Porra, mano. Ah, beleza. Eu ia dar uma ajudazinha, mas não precisou. Ah, olá, senhor. Tudo bem? Oh, filha da puta. Filha da puta. Fica desviando, mano. Isso é louco. Ih, caralho. O cara tá... Tá doidão, mano. Com licença, senhor. Muito obrigado. Agora, o fora é que a gente tá sem o helicóptero. E agora nem vou procurar o helicóptero, porque senão vai ser fora, né? Mas, beleza. Recebendo um chamado aqui do Trevor. Você não precisa ir para o rancho. Me encontre em Stoner Cementworks. Um pouco na rua de Sonora, de lá. O que você está fazendo, Trevor? Nada que você não faria. Trevor! Trevor! Ah! Eu não faria. De alguma forma, eu não acredito nisso. Opa! Carrinho bom aqui. Ah, cacete. Vamos pegar esse aqui? É... É o... Ai, caralho. Não, não, não. Não foge, não. Não foge. Ai, filha da puta, mano. Não! Caraca, eu sou muito ruim na Sniper, velho. Ai, meu Deus. Vamos tentar achar um carro decente. Você é um carro decente. Eu estou vendo já. Caraca, não. O cara está fugindo de mim? Nossa, mãe. Pelo assaltante do mundo. Não! Carro que presta. Nossa, mãe. Caraca, os caras estão... Estão correndo, velho. Caraca, os caras... Ah, agora eles abaixam. Nossa, que da hora, velho. Não faziam isso. Beleza, eu estou demorando aqui um pouco demais, né? Mas tudo bem. Então vamos lá. O carrinho roubado. O que que o Trevor fez, né? Eu imagino que ele deve ter fodido com o cara. Tipo, acho que a gente falou mil vezes pra não fazer isso. Mas também o... O Michael é meio burro, né, mano? O cara não vai colocar o moleque, que é o Franklin, pra fazer os trabalhos, sendo que ele quer. Coloca o idiota do Trevor, mano. Trevor, claro que vai fazer merda, né? Tipo, quem diria? Mas tudo bem. E eu não sei onde é pra ir, então eu vou andar aqui, tipo, tranquilão. Caralho. Aqui não é tranquilão, não. Mas tudo bem. E pô, que música que é essa? Ok, né? Caraca, tem gente aqui, mano? Ah tá, a galera fazendo trilha. Opa, malza aí, tio. Cara, eu tenho pressão que é pro outro lado, mas tudo bem. Vamos continuando aqui. Aí a gente vira aqui na esquerda. Caralho, não deu certo. Beleza. Ah, gente, tá vindo certo, mano. Que sorte. Beleza. Então vamos lá. Essa viradinha da esquerda foi errada, mas o resto aí, távamos indo. Bem pra cacete, eu li a reta agora. Praticamente, né? Mas, pois, para que vocês estejam já gostando do vídeo, né? E esse vídeo aqui é um pouquinho mais longo, porque a quest inteira é um pouquinho mais longa. E eu não vou cortar no meio, né? Fazer o que? Então vamos virar aqui. Beleza. Cara, que lugar é esse? Acho que eu nunca vim aqui. Ok, aqui? Não, é mais pra frente. Beleza. Onde está ele? Onde está ele? Onde está acontecendo? Por que você tem o seu carro? Man, um pedaço de mal, né? Não é perigoso que as pessoas estão atrapando ele na frente. Onde está acontecendo? Cheap bastard. Você sabe, eu realmente não sei por que você mexe com as pessoas assim, Mike. Eu quero dizer, realmente, eu não. Caralho! Essa é a pergunta. Eu pedi para um bom dia depois de um bom dia depois de um bom dia. Então ele meio que ficou um pouco nervoso. Então eu admito, eu meio que ficou um pouco nervoso. Você matou ele? O que tipo de animais você me levou para? Não, eu não matou ele. Oh, porra. Mas eu me matou a sua esposa! Oh, não! Oh, porra! O que você fez? Oh, eu só te disse o que eu só fiz. Oh, porra. Agora... Ah, infelizmente, eu acho que nós vamos ter que descansar por um pouco. Um pouco de tempo, bem, você sabe, nós discutimos coisas com o Martin. Ah, você acha? Porra, porra. Porra, porra. Porra, porra. Porra. Ok, agora, Patricia. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá, meu irmão. Vamos lá. Vamos lá, meu irmão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então é isso aí. Valeu. Falou. Vamos lá, meu irmão.